À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, foram saindo. Como quando eu vejo um bocado de gente dizendo, Caio, prega do jeito que você pregava quando você era novo, nos anos 70, nos anos 80, eu sinto saudade daquilo. É porque, enquanto eu nunca tenha pregado qualquer coisa que não fosse o evangelho, eu só preguei o evangelho, mas eu nunca preguei o evangelho com a visceralidade, não era de propósito apenas, às vezes havia coisas que eu tinha que viver anos e anos e anos para aprender, no meu próprio espírito, na minha própria mente. Outras não. Outras eram coisas que eu sempre soube, eu sempre quis falar, mas eu dizia para mim mesmo aquilo que Jesus dizia acerca daqueles que estavam próximos a ele durante muito tempo. Ele disse, eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não estáis preparados para entender. Como foi o caso, por exemplo, da minha tese de ordenação sobre a ordem de Melchizedek. Quem quiser saber a respeito é só entrar no portal Caio Fábio e escrever a ordem de Melchizedek ou aqui mesmo no YouTube. A ordem de Melchizedek vai ver qual foi a minha tese de ordenação, o tema dela. Quando ela deu tanto problema para os pastores e teólogos do Previtério, do Amazonas, onde eu fui ordenado na década de 70, que o meu pai me disse, meu filho, eu pensei que essas pessoas tinham mais maturidade teológica para entender, mas eles não têm mesmo os mais cultos aqui. Então, deixa eu te fazer um pedido, não prega sobre a ordem de Melchizedek durante muito tempo. Quem sabe vai chegar uma hora em que você vai poder falar sobre isso livremente, mas não é agora e não é este o tempo. E eu obedeci o conselho do meu pai até há 24 anos atrás, quando eu achei que o tempo tinha chegado e que isso precisava ser dito. e eu que vivesse com todas as consequências. Como é também o fato de Jesus ser a chave hermenêutica, que faz uma quantidade enorme de coisas no Velho Testamento caírem em total obsolescência. E que a gente tem que ter, ler o Velho Testamento a partir de Jesus, e não Jesus a partir do Velho Testamento. Meu pai também disse, vai, vai ensinando, vai ensinando, porque tem muita gente que vai pensar que você não crê, porque eles mesmos não sabem fazer a diferença. E muito menos ainda que Jesus era a chave hermenêutica, até para a gente ler os apóstolos, que foi o que o livro de Atos dos Apóstolos fez. Lucas escreveu o livro de Atos tendo Jesus como chave hermenêutica. É por isso que em Atos 10, Pedro é criticado. Pedro é aquele cara que se dizia o apóstolo dos gentios, mas não tinha coragem nem de entrar na casa de um pagão. Ou lá em Gálatas, Paulo lê a atitude de Pedro e Barnabé a partir de Jesus como chave hermenêutica. E aí o que acontece no capítulo 2 de Gálatas, aquela palavra de Paulo a Pedro e Barnabé dura e veemente, é porque Jesus para Paulo era a chave hermenêutica, e Pedro ainda ficava confuso, misturando Jesus com coisas do Velho Testamento e do judaísmo e do cerimonialismo rabínico e outras coisas mais. E Paulo disse, não! Isso caiu em obsolescência! Se você não tem compreensão, não adianta. Eu aprendi muito tempo depois que o discípulo é que acha o mestre e não o mestre que acha o discípulo. Existem coisas que quando você diz, você perde uma quantidade enorme de discípulos. Ao mesmo tempo em que pelas mesmas coisas, você recebe alguns novos discípulos que estavam esperando a vida inteira para encontrar aquilo. Mas isso você só aprende vivendo, sofrendo, vendo discípulos, as multidões indo embora, enquanto você vê alguns chegando para ficar para sempre e eternamente. o nosso local, eu gehendo... Mas você conhece E o que vocês conhecem, Então,